O empresário José Bezerra de Menezes e a esposa dele, Luciana Bezerra, foram encontrados mortos no sábado dentro de uma mansão localizada em um condomínio em Guarujá, no litoral de São Paulo. Os corpos tinham sinais de intoxicação por monóxido de carbono, de acordo com a neclópsia. A polícia civil investiga o caso. Binho Bezerra, como era conhecido, o empresário de 66 anos e Luciana de 62, foram encontrados mortos pelo filho deles, Rodrigo Passos Bezerra, de 27 anos. Eles estavam em cima de uma cama em um dos quartos da mansão e ficam em um condomínio fechado na praia de Iporanga. O filho do casal pediu ajuda para o médico, que é morador do condomínio, ao encontrar os pais desacordados. Os profissionais foram ao local e tentou reanimar o casal, mas não conseguiu. A cadela da família também estava morta no local. O empresário José Bezerra de Menezes, neto Binho Bezerra, de 64 anos, era filho do ex-prefeito Juazeiro do Norte, Humberto Bezerra, e sobrinho do ex-governador do Ceará, Adalto Bezerra. Segundo a publicação da revista Forbes, em dezembro de 2022, Binho Bezerra possuía um patrimônio avaliado em 1 bilhão e 550 milhões. Na época, ele foi listado como o bilionário brasileiro. Bezerra era integrante da terceira geração de controladores do BicBank, hoje CCB Brasil, vendido ao China Construx Bank por 1 bilhão e 620 milhões em 2013. Binho nasceu em Olinda, Pernambuco, mas fez vida e carreira no Ceará. Em 2012, recebeu do então governador Cid Ferreira Gomes o título de cidadão cearense. O casal foi encontrado morto dentro de uma suíte ao lado de uma sala de máquinas. A polícia civil suspeita que as mortes foram causadas por um vazamento de gás. Os corpos do empresário e da esposa dele tinham sinais de intoxicação por monóxido de carbono, de acordo com a aneclópsia. Segundo a investigação, os gases se acumularam no teto da sala de máquinas durante a noite, formando uma camada espessa e volumosa, e passou para o quarto por meio de pequenos orifícios, causando a intoxicação do casal. A principal hipótese da polícia civil é que as mortes foram causadas por um vazamento de gás a partir de um cano partido e foi encontrado no imóvel.